Oi meus amores, tudo bem com vocês? Me chamo Andressa Gomes, sou designer de micropintura e ensino tudo o que eu sei sobre adesivos artesanais. Hoje eu quero indicar pra vocês um canal que é top de linha, que é da Nivea Neres Adesivos. Ela tem um canal e faz pouco tempo que ela começou e lá ela ensina tudo o que sabe sobre adesivos artesanais também. Tem um vídeo que provavelmente vocês vão gostar, que é de como fazer moldes para fazer adesivos de unhas. Ela tem um vídeo ensinando de como fazer. Eu vou estar deixando o link do canal dela aqui fixado nos comentários. Você vai clicar no link e cairá direto no canal dela, onde você vai ter acesso nos vídeos que já estão disponibilizados lá pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ela, tá bom? O modelinho que eu vou fazer hoje é de carga dupla. Eu espero muito que vocês gostem. Já vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal. Também deixem o seu comentário aqui embaixo que eu vou estar vendo tudo e dando um coraçãozinho também. Já me seguem no Instagram que por lá eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e também vão se inspirar bastante. E compartilhem o vídeo se o vídeo te ajudou, tá? Agora vamos para os materiais. Vou usar tinta branca, verde musgo, vermelho fogo, amarelo, preto, metálico cor de ouro, pincelzinho do cabo de sereia, pincel chato adaptado, pincelzinho que já vem adaptado pra contorno, boleador. E pra começar, eu vou começar com o pincel chato adaptado do cabinho de sereia. Peguei o amarelo com o vermelho e tirei apenas o excesso, tá? Esse modelinho é em carga dupla, então pra carga dupla você só precisa tirar o excesso e pronto. Vou fazer três pétalas, tá? Eu já vou pedir pra vocês deixar o like, se inscrever aqui no canal caso não é inscrito e já deixa aqui nos comentários sugestão de vídeo pra me trazer futuramente os vídeos pra vocês, tá bom? Eu vou fazer essa primeira de mão, vou esperar secar pra poder vir com a segunda, tá bom? Pra fazer a segunda de mão é o mesmo processo, tá? Peguei metade de vermelho e metade de amarelo e vou tirar apenas o excesso. Agora eu vou fazer a segunda de mão. Pra fazer a segunda de mão tem que tá totalmente seco, tá? O desenho, pra não correr risco de manchar ou de sair de borrado. Aconteceu um desastre, então tem que esperar por etapa a secagem, tá bom? Enquanto vai secando, eu venho com o pincelzinho novamente, com as mesmas cores. Depois vou dar uma retirada ali da tinta, tá? Vou tirar o excesso e vou fazer diferente a florzinha de baixo. Vai ser a mesma coisa, só que o vermelho vai ser pra cima e o amarelo pra baixo. E vai ser uma florzinha de três pétalas também. Vou fazer na primeira camada, esperar secar e em seguida fazer a segunda de mão, tá bom? E vai ser uma florzinha de baixo. E vai ser uma florzinha de baixo. Pra fazer a segunda de mão eu venho com o mesmo processo, tá? De ir tirando o excesso do pincel e venho pra fazer a segunda de mão. De ir tirando o excesso do pincel e venho com o excesso do pincel e venho com o excesso do pincel e venho com o excesso do pincel. De ir tirando o excesso do pincel e venho com o excesso do pincel. Pra fazer as folhinhas eu peguei verde musgo com o branco e tô matizando. Eu vou matizar até eu ver o jeito que eu quero. Até eu ver aqui e deu a terceira cor. Se eu ver que deu bom pra mim, aí eu já tô fazendo. Não tem regras pra fazer matização não, tá? Vou fazer duas folhinhas. Vou esperar secar pra poder vir com a segunda de mão. Vou matizar novamente pra poder fazer a segunda de mão. E eu tô matizando e não tô tentando sair dessa linha da carga dupla, da técnica, tá? Então eu tô deixando um pouquinho branco pra notar que é carga dupla. Aí eu vou fazer a segunda de mão porque já tá sequinha as folhas. Aí vai ficar perfeito. Depois que tá tudo seco, eu venho com o pincelzinho zero pra contorno e o preto, que é uma misturinha de preto e xadrez, eu venho contornando tudo, tá? E o que tiver pra arrumar, eu vou tá arrumando nesse momento, porque tem que aproveitar, né? E eu vou tentar fazer, puxar uns tracinhos bem finos. Bem delicado, pra não deixar o modelinho pesado. Tem que deixar o modelinho bem delicado. Então tem que ter muito cuidado no contorno. 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 Agora eu venho com o branco e vou fazer pequenas jogadas de luz. Eu gosto de fazer esses traços de branco, porque dá uma valorizada no desenho. Vou fazer três pontinhos em cada lugar pra ficar mais delicado esse modelinho. Isso daí é opcional, tá? Com o goleador e o metálico, eu venho finalizando as últimas coisinhas que tem que ir fazendo esse modelinho. E o resultado é esse. Olha que lindo e delicado que ficou. Essa outra florzinha vai ser o tucano. Então vai ser no próximo vídeo, tá? Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou. Compartilha se o vídeo te ajudou. Comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!